Olá gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim mostrar a capota da carroceria da Saveiro que eu fiz junto com o meu projeto de som. Já era tudo programado, já era meu sonho desde muito antes de ter a Saveiro, esse projetinho de som. Inclusive é um modelo que não é todo mundo que se agrada, mas eu amo muito, muito, muito. E tem muita gente me perguntando como é feita, já que esse modelo da Saveiro não é acostumado a ter esse tipo de lona dura, só ela já vem original com a lona mole. Então bora lá? Então gente, tá aqui ela, né? Tá até empoeiradazinha. Aí que ela levanta, ó. E o meu projeto sempre foi fazer que ela ficasse assim quando eu fosse escutar som, né? É só fechar-se aqui a tampa. E saísse tranquilamente com ela assim. Claro, baixar aqui. E sair com ela tranquilamente assim. A gente, vou falar um pouquinho dela agora aqui. Ela é feita de compensado, revestida com corvinho. Inclusive aqui você consegue ver, ó, foi grampeado, tá vendo? Ó, grampeadozinho aqui foi pintado. Aí ela foi instalada com aquelas colas mesmo, tipo cola de para-brisa, só que na cor preta. Colona mesmo assim. Ó, a bicha chega, é volumosa, tá? Pra não entrar água, foi desse jeito. E aí tem os amortecedores, né? De porta-mala mesmo, que faz ela fazer esse movimento aqui, entendeu? E aí aqui, foi colocado dobradiça. Sabe dobradiça de porta, amei? Foi colocado, ó, igualmente aqui nas cornetas, que aí eu vim pra cá, né? Quando eu vou fechar o som totalmente. Tem mais amortecedor aqui, ó. Onde fica tudo do som, aqui que fica a bateria. E aí, olha, esse daqui é um tecidozinho que eu não tô lembrado o nome. Que colocou tudo aqui pra poder, na hora de fechar totalmente a tampa, na hora de travar, que tem umas travas aqui, que é não, a água não ultrapassar, entendeu? Lembrei o nome, é tipo EVA. Entendeu? Colocou aqui, ó. Colocou aqui, ela já fica apertada, já fica marco. Aí, eu vou fechar aqui pra vocês verem. Aqui, fechei as cornetas, né? Dobrei as cornetas. Vou fechar primeiro a parte de cima, a capola, porque tem umas travas aqui. E eu vou mostrar pra vocês aí, depois, fechar a tampa da calçaria. Já trava, ó. Essa daqui eu já até fechei, ó, pra ver como é que fica. Que ela empurra. Entendeu, aluno? Ó, vou colocar essa aqui pra vocês verem. Olha, eu colocou as trancas, ó. Não vai levantar, não. Aqui, é só você fechar a tampa da calçaria. Trancou aí, meu irmão. Já foi. Não tem quem abre, não. E é isso, gente. Espero ter explicado um pouquinho a mais pra vocês. E esse foi o meu projetinho. Tchau.